Música Foi realizada no auditório da Lerge, solenidade de homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo disseminar os textos bíblicos. Parlamentares estiveram presentes no evento com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do ser humano. A Bíblia é um instrumento de transformação espiritual e social, além de fonte de conhecimento e educação. 85% das Bíblias que são distribuídas de forma gratuita para a população do Brasil, 85% são distribuídas, são impressas pela Sociedade Bíblica do Brasil há 75 anos. E a Sociedade Bíblica do Brasil completa 75 anos e esse é um dos momentos mais honrosos para mim, ao longo desses seis mandatos de deputado estadual, podendo fazer essa sessão solene, entregando esse título de benemérito para a Sociedade Bíblica do Brasil, que faz um trabalho excepcional de evangelização em todo o território nacional. O secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro, pastor Assir de Geroni Jr., foi quem recebeu a moção de aplausos e louvor. Uma organização que tem realizado um trabalho de cultura bíblica, difusão da Bíblia, transformação da vida de pessoas por meio dos valores da Bíblia e é um momento especial. 75 anos não é para qualquer um, então nós estamos muito felizes de estar aqui, agradecidos por essa proposta do deputado Fábio Silva e também de vários amigos, parceiros e outros deputados que estarão aqui conosco para celebrar esse dia importante. Por meio de programas bíblicos de impacto social desenvolvidos em todo o território nacional, a Sociedade Bíblica do Brasil presta assistência integral às comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. O Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo, inclusive o Rio de Janeiro. A proporção de evangélicos no estado do Rio de Janeiro é a maior do Brasil. Isso se dá por conta da Sociedade Bíblica do Brasil, que vem atuando de forma muito forte aqui em nosso estado, não só em nosso estado, mas no Brasil e também no mundo. A Sociedade Bíblica do Brasil faz a tradução da Bíblia para vários idiomas. A Sociedade Bíblica do Brasil A Sociedade Bíblica do Brasil